Jogou a bola para o Diego Souza, ele toca para o meio, o André arrumou para o Marquinhos! GOOOOOOOL! Marquinhos, reveja o lance, Diego Souza arrumou, André fez o mesmo, Marquinhos pegou de primeira, mandou no cantinho do goleiro Jean, a bola ainda tocou na trave e morreu no gol do Bahia! E aí